Hoje é dia de atualização no Fortnite, a gente sabe que a rapaziada fica um pouco perdida sobre as novidades que chegaram. Mas claro que se você é inscrito aqui do canal, você não tem esse problema, mano, porque eu tô sempre trazendo lives e vídeos com as novidades. E no vídeo de hoje eu vou fingir ser um novo NPC, na realidade um chefe mítico do Homem-Aranha, Miles Morales. Porque a gente sabe que também estão rolando muitos boatos de que ele realmente vai chegar aqui pro jogo como uma nova parceria do Homem-Aranha. E essa atualização poderia ser a que traria ele pro jogo, né, mano? Eu já tô até vendo alguém ali na frente que eu acertei um tiro. E antes de tudo eu só vou tomar um chudão pra garantir um pouco mais de vida, porque já deu pra ver que tem muita gente por aqui. Eu preciso encontrar aqui no meu inventário exatamente esse emote, mano, que vai ser o emote específico que eu vou usar pra essa trollagem. E pra isso eu vou quebrar aqui o fosso do elevador. E já era, rapaziada. Eu vou ficar com esse emote aqui feito. E se qualquer pessoa passar aqui na frente, vai ficar no mínimo muito confusa. E eu até escolhi essa versão, né, do Homem-Aranha dos quadrinhos que a gente recebeu no último passo de batalha. Porque eu achei que é um dos estilos que mais parece realmente aí com o uniforme do próprio Homem-Aranha, Miles Morales. E deu pra ver que já tem uma rapaziada se matando por aqui, mano. Vamos continuar esperando e ver se esse jogador passa por aqui, né? Calma lá. Ele tá trocando tiro com mais gente, mano. Ele tá trocando tiro praquele lado lá de fora. E eu não vou sair do lugar, né? Eu vou continuar aqui preso na minha teia. Afinal, eu sou um chefe mítico, né, mano? Pelo menos é nisso que ele tem que acreditar. E obviamente que você não pode esquecer de deixar aquele seu like nesse vídeo e se inscrever aqui embaixo no canal. Faz isso agora porque a gente tá quase chegando nos 200 mil inscritos. Vamos continuar esperando, mano. Eu tô ouvindo gente pulando nas teias do Homem-Aranha que ficam por aqui. Não é possível que alguém não vá passar pelo saguão principal do prédio, né? Opa, opa, opa. Alguém pegou o caminhão que tava na minha frente, mano. Como assim? O cara precisou passar aqui pela porta pra fazer isso, né? Só que aparentemente ele nem viu que o meu Homem-Aranha tava por aqui. E o tempo tá passando, mano. A tempestade, inclusive, não fechou aqui na região do Clarindiário. Então ferrou um pouco, né? Porque eu vou ter que sair daqui, mas não é um problema, mano. Qualquer coisa eu finjo ser o Homem-Aranha em outro lugar. Eu vou até tentar arrumar alguma localização aqui pra mais perto dessas tretas que tão rolando. Mas antes deixa eu tomar esse outro shield, mano. Porque é óbvio que o melhor é eu ter o máximo de vida possível. E eu sei que tem muita gente aqui pra trás, né? Então eu vou até pegar uma caçada aqui já só pro cara ficar esperto. E eu acho que é por aqui mesmo que eu vou me esconder, mano. Eu vou ficar como se eu tivesse nessa teia, ó. Inclusive já dá pra gente perceber que foi bem aqui nesse lugar que tava rolando aquele tiroteio agora há pouco. Porque isso aqui, obviamente, é loot de player eliminado, né, mano? Não tem outra explicação pra esse loot aqui. Vou até pegar um pouco dele pra mim, né? Porque se eu tiver que sair correndo por aí, eu quero tá com os melhores itens possíveis. E faltam três minutos, a tempestade já tá fechando. E até agora ninguém mais passou por aqui. Eu tô começando a achar que geral já foi embora, mano. Quase certeza que eu tô simplesmente sozinho. Eu vou ficar dando uma volta aqui então pelo meio da rua como se eu fosse meio que um NPC realmente, né? E vamos ver se de repente a gente encontra alguém por aqui, mano, ou qualquer coisa assim, né? Eu vou ficar andando pelo meio de tudo. Se tiver alguém por aqui, não vai ter como ele não me ver, né? E eu acho que não tem ninguém mesmo, mano. Só meu amigo aqui, o Sentinela do 7. Mas acho que ele nem vai acreditar muito se eu falar que eu sou um NPC do Homem-Aranha, né? Até porque ele nem pensa, mano. É só um botzinho, tadinho. Mas beleza, isso não é um problema, né? Vou aproveitar que a tempestade tá chegando. E vou usar essa fenda que eu tenho pra simplesmente escolher algum outro local. E eu vou ficar dentro de alguma coisa com aquela teia fingindo ser o aranha ainda. Vai ser aqui no cruzamento cremoso, mano. Já escolhi meu próximo lugar. E dá pra ver que as coisas não tão muito amigáveis por aqui não, né? Tá tudo meio que destruído. Com licença, Sentinela do 7. O que que rolou por aqui, mano? Porque olha o caos que tá essa cidade, né? Eu vi alguém ali no telhado, rapaziada. Deixa eu parar de bobear, então. E eu vou simplesmente puxar essa teia. Eu tô ouvindo, inclusive, algum player andando nesse prédio que eu tô, mano. E com certeza ele ouviu eu entrando. Ó, 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 ó. Ele tá andando, né? Muito provavelmente procurando quem tava fazendo aquele barulho. E eu que não sou bobo nem nada, vou continuar aqui preso na minha teia, né? Se ele descer aqui, ele vai dar de cara com o chefe mítico do Homem-Aranha. Ele tá usando cura-cura, mano. Então ele também não tá com tanta vida assim, né? Ó, 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 ó. Ele tá aí na rua, rapaziada. Ele acabou de passar ali pela porta. E ele não me viu, mano. Ele simplesmente passou reto, né? Ele tá naquela direção ali. Ele vai ter que correr pra longe do cruzamento, né? Porque aqui agora também fechou fora da próxima safe. Mas se eu correr antes dele, ele obviamente vai me ver e vai me sentar o tiro. Então eu vou até ficar agora meio que aqui na entrada da loja pra ter mais chance dele passar e me ver. E olha só isso, mano. Ele tá trocando tiro com um cara bem ali naquela casinha branca. E no topo daquele monte verde, logo ali atrás, tem outro player, né? Só esperando essa briga terminar. O cara tá aqui em cima do meu prédio agora, mano. Meu Deus, tem muita coisa rolando, né? Agora tem mais gente brigando lá. E o cara aqui do prédio tá atirando neles também, mano. Agora ele rushou nos malucos ainda. Ninguém vai nem se dar conta de que eu tô aqui, mano. E olha que eu tô na porta só observando toda essa briga, né? O cara ali sobreviveu, mano. O cara ali foi o vencedor. Ele tá até pegando o loot de todo mundo. E eu acho até que eu vou honrar o nome do nosso chefe mítico Homem-Aranha Maires Morales, rapaziada. Eu errei todos os lava-gumes que eu podia acertar nesse cara ali. E ele se arremessou pra longe de mim, mano. Nem ferrando que isso é real, véi. E agora ainda tem um outro player chatíssimo ali atrás atirando muito em mim, né? Esse cara vai tomar, mano. Ele já perdeu todo o shield. Ele tá literalmente na vida já. E, ah, mano, eu sempre erro os lava-gumes, véi. Não é possível que o encasão seja tão ruim assim com os lava-gumes, né? Ah, mano, e obviamente esse cara ia usar uma fenda, né? Mas não tem problema. Eu pego ela também. E, obviamente, que eu vou voltar a me esconder no novo local da safe. E calma lá, mano. Alguém ficou muito bravo comigo e tá me dando tiro lá de baixo, né? Minha sorte é que ele vai ter que se preocupar mais com correr. Porque ele também tá muito longe da próxima safe. E o cara que eu tava perseguindo caiu nessa casinha aqui de baixo. Mas pode ficar tranquilo dessa vez, mano. Eu vou preferir vir pra safe, obviamente. E, putz, grila, mano. Logo que eu caio aqui, já tem um tanque a milhão atirando em mim. Socorro. Eu vou tentar ficar escondido, então, dentro da fortaleza, mano. Mas eu, sinceramente, não acho que esse seja o melhor lugar pra alguém fingir ser um NPC, né? Tem alguém aqui onde eu tô, rapaziada. Tem alguém aqui onde eu tô. E agora eu vou ser obrigado a eliminar ele, né? Tchau, tchau. Mas confesso que me deu medinho de ser eliminado, mano. Foi por pouco essa. Ó lá, manos. Uma nova safe se formou ali fora. Então é lá que eu vou tentar me esconder de novo. E pra isso eu sei até que eu posso usar esse canhão aqui. E eu vou tentar ficar em algum local aqui da caverna do comando, né? Ó, caiu um player bem ali embaixo, mano. Eu vou ser obrigado a eliminar ele. Não tinha como perdoar um player desse, né? Simplesmente andando ali no meio do nada. Eu vou tentar me esconder naquela cabana da ordem ali, ó. Tem uma garagemzinha que fica bem do lado de fora. Acho eu que é um lugar que a rapaziada cairia nessa trollagem, né? Então bora correr pra lá. Eu vou deixar esse baú da ordem que tá ali, mano. E eu vou ficar preso na minha teia bem aqui do lado do baú, né? Meio que protegendo ele e tal. Se alguém vier pegar ele, vai ter que passar por mim. E deixa eu pegar a shotgun na mão, né? Porque qualquer coisa, se eu tiver que sair da teia, já vai ser pra dar a shotgunzada. E o pessoal da partida vai ter que vir pra cá, né? Não vai ter outra opção, mano. Tomara, inclusive, que a safe feche por aqui. E tem 10 players vivos ainda na partida, né? Vamos esperar que eu tenho certeza que vai dar certo. E se chegar uma skin do Miles Morales pra loja realmente, eu espero que você compre ela apoiando o código INCASE na sua loja de itens. Igual esses maninhos aí fizeram, mano. Muito obrigado a todo mundo que apoia. E me segue no Instagram, arroba o INCASE e me marca mostrando que você apoia pra também aparecer em um vídeo aqui do canal. Olha que droga, né? É, alguém usou aquele hack de marcar os inimigos e simplesmente me marcou. Mas isso nem é tanto problema assim, né? Porque se eu não me engano, ele marca da mesma forma os reais chefes míticos. E tem alguém passando de carro aqui do lado. Mano, vamos tomar um certo cuidado. Às vezes é o cara que marcou e ele já tá vindo na maldade, né? Mas o cara aparentemente tá dando voltas de carro por aqui. Ó, 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 ele vai parar aqui, rapaziada. Ele desceu, ele tá andando bem em cima de mim, mano. Ele vai vir pegar o baú, certeza. Ai, 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 ah, mano. Ele desceu a escada no chiu ali, né? Provavelmente ele tava desconfiado e ele simplesmente me eliminou. Decidi testar isso outra vez, mano. Só que agora eu ainda vou ficar num lugar um pouco mais peculiar. E é um local que vai ser até mais fácil da pessoa acreditar também que é realmente o NPC do Homem-Aranha. Eu tô ouvindo bastante gente flutuando por aqui, mano. E esse local que eu queria chegar é exatamente nesse escritório. E eu vi que tinha um Doutor Estranho logo aqui em cima de mim, né? Mas bora, mano. Eu vou ficar aqui parado fingindo ser esse chefe mítico. O cara tá andando, com certeza ele vai passar aqui outra vez, né? Eu vou até dar uns tirinhos só pra chamar atenção e fazer ele passar aqui, ó. Deu certo, mano. Deu certo porque eu ouvi ele andando. Ó, 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 ó. Acabou de descer da minha frente, mano. Era um origem. E ele simplesmente foi lá pra baixo e nem viu que o Miles Morales estava aqui no escritório. Eu vou atirar mais um pouco então pra chamar mais um pouco de atenção, mano. E deixa eu até recarregar essa arma. Eu vou dar mais dois tirinhos e vou voltar pra minha posição, né? Só pra chamar a rapaziada pra cá. Dá pra ouvir alguém, inclusive, quebrando partes do prédio, né? Mas não sei se ele vai chegar em mim. Vou vir até aqui mais pra frente, né? Eu vou ficar bem na frentinha aqui do sofá. Porque aí aumenta até a chance de quem passar realmente me ver, né? Não tem como, cara, não ver o Homem-Aranha de ponta cabeça aqui, né? Ó, 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 ó. Ó, o origem parou aqui na minha frente e consegui eliminar ele, mano. Ele subiu atrás de mim aqui e ele ainda parou um pouquinho pra ver do que se tratava. Então já deu pra ver que ele foi muito trollado, né? Então isso deu super certo. Eu não posso vacilar, mano. Eu vou até voltar aqui pra minha posição. Aproveitar que eu quebrei o sofá e vou ficar por aqui mesmo, né? Vamos ver se mais alguém vai passar aqui. Mano, o que será que ele pensou, né? Com certeza ele ficou muito confuso. Ó, um cara aqui embaixo, mano. Já vou metralhar ele. Quase que ele foi eliminado. E que é isso, mano? O tanque ficou de ponta cabeça aqui na minha frente, rapaziada. Como assim, mano? O cara derrubou o prédio todo do clarindiário, né? Se eu tivesse lá em cima ainda, com certeza eu tinha sido eliminado. Sorte que eu rushei naquele cara faltando um segundo, mano. Que sorte, sério. Ah, e obviamente eu ia ser eliminado por um cara de sniper, né, mano? Ele tava com oito de vida só. E é exatamente aquele cara que eu quase eliminei. Comenta aí embaixo o que você achou dessa trollagem e se você cairia nela. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Tem vídeos todos os dias. Até o próximo vídeo. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho